Olá! Boa noite! Como vai você? Oi, Matrícia. Ele quer dançar com a câmera hoje, senhor. Olha isso! Domingão! O que que é aquela musiquinha do Fantástico agora? Mas não, a música do seu Fantástico. Galera, caiu aqui! Eu não vou brincar de pitilete hoje. Olha, vou levantar a mesa. Caiu! Quebrei tudo aqui, né? Caiu a mesinha da pitilete. Deixa na linha ver. Aqui eu vou colocar os livrinhos. Aqui eu vou colocar a mesinha com a aguinha. Vamos embora fazer a live aqui da pitilete. É agora! Agora nós não vamos enrolar muito hoje. Hoje tem que trazer a doutora psicóloga Cristina Florentino porque o bicho vai pegar e com ela não tem fim a conversa. É isso aí. O que importa agora é você saber o seguinte. O que que é importante na vida? O que que é importante? O trabalho, o sucesso, o dinheiro. Dinheiro, sucesso, trabalho. Em que ordem? Em que ordem, né? Como é que a gente vai trabalhar isso aí? É muito importante também, quando você tá cercando o assunto do Quintinete, você conhecer os fundamentos da constelação familiar. Porque a constelação familiar, ela vem sendo aplicada até nos tribunais para a solução de conflitos. Um cara contemporâneo nosso, Bert Hellinger, ele percebeu uma mudança no comportamento das pessoas em determinadas situações. Mudança essa que é consequência de gerações, né? De atos, decisões tomadas nas gerações anteriores que podem estar impactando na sua vida agora. Então, hoje, presta atenção, porque mudanças vão acontecer na sua vida certamente. Nós vamos chamar aqui, logo já agora, a Cristina Florentino, com muita alegria. A paz necessária que você precisa hoje, nessa noite de domingo, para estar aprendendo muito. Boa noite! Oi! Boa noite, gente! Tudo bem? Tudo bom e vocês? Estão me ouvindo bem? Tudo bem! Gostou da apresentação anterior a você, a sua chegada? Sim! Gostei! Tá na vibração... Me fala... Pode falar! Tá na vibração com a gente aí? Opa! Total! Hoje nós estamos estreando um novo formato no YouTube, onde a gente consegue... Anívia! Também tem vários alunos aí entrando! Ai, que delícia! Que legal! Nivelena, fica tranquila que nós não vamos misturar kitnet com constelação não, tá? Como é que você vai falar no canal de kitnet sobre constelação familiar? Calma, Nivelena! O pessoal que segue a Cristina Florentino, que a gente consegue arredondar aqui, a gente consegue fazer caber o quadrado no triângulo e o triângulo no quadrado. Sabe como é que é, né? Sabe o que é essa metáfora, que você dá um brinquedo para a criança, se ela pega aquele quadradinho e fica tentando pôr no... Sim! É! Aqui a gente consegue encaixar os assuntos. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal que ainda não te conhece, Cristina, por favor! Ah, tá bom! Mas antes, gente, vocês não tinham que me mandar um link para o YouTube? Ou não precisa? Que da outra vez vocês não mandaram. Não, já tá! Hoje faz direto do Instagram e já vai direto para lá. Já tá, já! Ah, que chique! A gente já mandou só um momento para você. Entendi! Então tá tudo certo! Então nem precisa... Já tá ao vivo, já tá em Hollywood, já tá em Nova York, já tá em qualquer lugar. Daqui a pouco os alunos do mundo todo vão falar de onde... Vamos mandar as bandeirinhas e vai ver o pessoal te ouvindo aí em vários países, tá bom? Pode ficar tranquila. Ótimo! Então tá bom! Bom, um grande prazer, uma honra estar aqui com a turma do Viver de Kitnet. E, bom, eu sou Cristina Florentino, psicóloga, também consteladora. Faço um monte de coisas legais aí para ajudar as pessoas também a terem mais sucesso na vida, né? Sim! É isso, tá bom! Tá bom! Não, você tem que falar que você morou fora do Brasil, que eu sei que você morou fora do Brasil, que você estudou a mente... O pessoal vê a outra live, já tem todo lá o currículo. Lembra que eu falei o currículo na outra live e você falou, nossa senhora! Verdade! Já foi meia live, agora já acabou! É verdade! Tem um currículo muito extenso, não é à toa que tá aqui, porque tem um currículo realmente consolidado, né? E quais são as suas alegrias hoje como profissional, Cristina? Você tem inspirado muitas pessoas, né? Uhum! Bom... Ah, eu penso que a nossa alegria, né, César? Também você, a Pathy, eu vejo que vocês também estão na mesma sintonia, né? Eu penso que a nossa maior alegria é estar a serviço, né? A serviço das pessoas através de oferecer diferentes ferramentas, facilidades, né? Contribuindo de diferentes formas para que as pessoas possam dar passos além. Possam seguir em frente, possam sair da estagnação, possam estar melhor de alguma forma. Então, é uma realização muito grande sentir que a gente pode estar contribuindo, porque eu sinto que essa é a nossa tarefa, né? Estar a serviço. Pois é. Mas o serviço de transformação de pessoas, ele acaba resultando numa palavra muito famosa e pouco explorada, que é a palavra sucesso. E é o que a gente quer trazer aqui hoje, que é o sucesso para cada um que está assistindo essa live. Como colocar o sucesso na sua vida e como preservar o sucesso na sua vida. E melhor, como aceitar e defender o sucesso para que ele não escorra por entre os seus dedos como a água fugidia da torneira da pia. Nossa! Meu Deus! Hoje ele está animado, hein? Uau! Inspirado hoje. Eu queria falar para você o seguinte. Cristina, o que vem primeiro? O sucesso ou o trabalho? Como é que a gente organiza essa questão do trabalho, da felicidade, do sucesso? Como é que funcionam essas variáveis da realização humana? Então, muito bom. Eu estava até agora respondendo várias perguntas na minha caixinha de perguntas lá no Instagram. E as pessoas realmente fazem muita confusão entre trabalho e sucesso. Realização profissional, parece que é tudo a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente usa as palavras como sinônimos, mas são muito diferentes, né? E o Bert Hellinger é um dos autores que, de uma forma muito simples, ele nos mostra essas diferenças, né? Então, por exemplo, o trabalho é algo que está a serviço da vida. Todos nós, em alguma medida, precisamos trabalhar para sobreviver. Não é? Até mesmo um nativo de uma floresta que vive isolado da sociedade, ele vai precisar pegar madeira, ele vai precisar cuidar da pequena horta dele, ele vai precisar trabalhar para poder sobreviver. Então, o trabalho, ele está a serviço da nossa vida, não é? Então, a vida é grande, então vamos pensar a vida assim como uma bola enorme e o trabalho está ali menor que a vida a serviço da vida. Então, acho que uma primeira dica para vocês aqui hoje é não deixe que o trabalho fique maior que a vida. Uau! Então, o trabalho, ele não deveria girar em torno da vida. Então, pensa a vida como uma bola, né? O trabalho não deveria, quer dizer, a vida não deveria girar em torno do trabalho, né? Se a gente inverter, então o trabalho como uma grande bola e muitas vezes a gente faz isso, né? A vida gira em torno do trabalho. Não, é o contrário. O trabalho deveria girar em torno da vida. O que significa isso? Significa que nós deveríamos trabalhar enquanto vamos construindo a nossa profissão. Então, nesse momento que a gente, e aí depois vem o sucesso, né? Então, no momento em que a gente está trabalhando, e aí eu penso muito, talvez vocês também tenham as experiências de vocês, eu fiquei me lembrando da minha época de faculdade, né? Então, todos nós quando estamos estudando ali 18, 19, 20, nós trabalhamos. Nós ainda não atuamos na nossa profissão. Muitas vezes levamos anos para, de fato, atuar em uma profissão. Muitas vezes mudamos de profissão e tudo bem, a gente pode mudar de profissão várias vezes. Mas o trabalho, a princípio, ele nos ajuda, por exemplo, eu fiquei pensando qual foi meu primeiro trabalho. E não a minha primeira profissão, eu fazia engenharia química, que foi minha primeira faculdade. E lá naquela época, eu era atendente do cartão de crédito Visa, sabe aquelas operadoras que ficam te dando, nem sei se existe mais hoje, mas a gente ficava dando... É, porque hoje é tudo online, né? Mas a gente ficava atendendo cliente por cliente para contar qual era o saldo, quais eram os lançamentos, a fatura do cartão e tal. Eu já liguei muito. Você já ligou muito? Existe ainda? Muito. Não. Todo mundo ainda era preto e branco. Todo mundo ainda era preto e branco. Nossa! Pois é, aquilo era um trabalho, né? Era um trabalho que servia demais para que eu pudesse me manter minimamente para poder fazer a minha faculdade. E depois, eu tive muitos outros trabalhos que também não eram a minha profissão, mas eram trabalhos que me mantinham até que eu chegasse na minha profissão. Quando nós chegamos na nossa profissão, nós chegamos no nosso lugar. E como é que nós sabemos quando é que chegamos no nosso lugar? Nós sentimos paz. Sentimos uma tranquilidade. Você sabe que ali é o seu lugar, pelo menos naquele momento da sua vida. Porque como eu disse, a profissão ela pode mudar. Mas pelo menos durante um tempo você está ali dando o seu melhor porque a profissão bem sucedida é aquela que serve. É aquela que contribui de alguma forma com as pessoas. Certo? Então, vamos lá. Então, você tem o trabalho. O trabalho, ele serve para te ajudar a construir a sua profissão. A profissão serve os outros. Quanto mais você estiver no seu lugar dentro da sua profissão, ou seja, conectado à sua essência, conectado ao seu talento, né? Melhor ou mais bem sucedido você será. Portanto, mais dinheiro você receberá. Então, eu fiquei pensando no negócio, né? Das kitnets. E, de fato, a kitnet ela pode ser, porque é isso que o trabalho faz, ele cria uma estabilidade para que você possa investir na sua profissão e não tenha que ficar mais preocupado com a pirâmide de Maslow, a base que é a sobrevivência, né? Então, você tem a estabilidade, você já tem a sua sobrevivência garantida. Agora, você pode se dedicar à sua profissão. O grande risco é que, muitas vezes, as pessoas passam uma vida toda trabalhando. Ai, Cristina. Olha, você falou. Quem não entendeu, eu vou explicar. Quem não entendeu, eu vou explicar. Você monta uma empresa de limpeza e você fica terceirizado numa prefeitura. E aí, você contrata 100 mulheres para fazer a limpeza de escolas municipais. Essas mulheres, por falta de condições e oportunidades, elas aceitam trabalhar como faxineiras. Então, elas recebem uma orientação básica dos produtos a aplicar no chão das escolas, nas carteiras. E aí, elas começam a trabalhar. E aí, elas ficam felizes porque estão levando algum dinheiro para casa. Passa um ano. Elas começam a sentir mal porque elas não veem mobilidade algumas. Elas precisam crescer e elas não veem um cargo de liderança. A empresa não promove. A empresa perde o contrato com a prefeitura por causa da terceirização. Elas não têm mobilidade social. O Brasil é um país que congela a mobilidade dentro do emprego. Você tem que... Você vai dessas palestras de motivação. Você precisa vencer a concorrência. E você vai ser reconhecido e tal. Mas não existe uma capacitação contínua das pessoas no Brasil. Olha, mesmo que você esteja no meio do caminho, nós vamos te pagar um curso. Para você, não, se eu pagar um curso, o governo vai me obrigar a incorporar o investimento que eu fiz para o patrão. Na faculdade desse funcionário, no salário dele, então é melhor não pagar curso nenhum, não. E as pessoas vão adoecendo. Porque elas não conseguem... Elas ficam só garantindo a segurança. Mas elas não conseguem fazer o que elas realmente querem. Então, hoje, quando eu pergunto para as pessoas o que você realmente quer, a pessoa fala assim, eu gostaria de ajudar numa ONG de animais. Mas ela precisa trabalhar. Mas trabalhar numa ONG de animais é um trabalho. Mas não dá renda naquele momento. Então, a pessoa está trabalhando algo que ela não gosta para um dia, quem sabe, aposentada, fazer o que ela gosta. A kitnet, ela é esse motor do foguete para que você descolhe dessa necessidade de trabalhar naquilo que você não gosta. É uma das vertentes. Isso. Para, enfim, ter o tempo livre para tocar violão. Para tocar violão para alguém. Para tocar uma sanfona numa festa. Para ajudar em algum lugar. Para fazer um trabalho voluntário para a Amazônia. Qualquer coisa. É assim que eu vejo tudo isso que você está falando. Isso. Isso. Encaixa muito. E eu vejo que esse é o grande risco. Você estava falando dessa classe que a maioria dos brasileiros está. Está, de fato, no modo sobrevivência. A maioria dos brasileiros está aí. E eu sinto que cada um de nós, cada um de nós, quando muda essa realidade, começa a frequentar um outro campo de memórias no inconsciente coletivo que ajuda a todos os brasileiros em alguma medida. Quando nós começamos a frequentar esse campo de nos liberarmos do trabalho, aquele trabalho que serve somente para a sobrevivência e conseguimos migrar para o desenvolvimento dos nossos talentos. E isso está muito mais conectado à profissão e ao sucesso. Está certo? Então, por isso que acho que a grande contribuição nesse ponto aqui é profissão e trabalho são diferentes. O trabalho é sempre o primeiro degrau. Agora, o risco, então a gente estava falando da grande parte dos brasileiros, tem também uma outra turma que eu atendo bastante, que são os funcionários públicos. E esses não ganham pouco. Esses ganham muito bem. Outro inimigo para que você desenvolva os seus talentos e a sua profissão também é o bom salário, não é só um salário baixo. Fale mais sobre isso. Sim, porque você ganha um bom salário, você tem uma estabilidade e você vai morrer naquele emprego, detestando aquilo ali que você faz. Porque você passou no concurso. Então, a gente vê as pessoas estressadas, não motivadas, exauridas. Ninguém aguenta, mas está contando os dias para a aposentadoria. Por quê? Porque não gosta daquilo que faz. Eu, pelo menos até hoje, nunca atendi um funcionário público que gostasse do que faz. Sim, sim. Eu já achei algum. Um ou outro aparece aqui no canal. E a gente quer, inclusive, que esse funcionário público que gosta do trabalho de funcionário público, que ele consiga ter um plano B, para que ele vá para o trabalho com mais leveza. Não assim, eu não gosto, mas dependo disso aqui. É isso que é ruim. O cara não gosta, mas depende. Quando ele não depende, ele até consegue gostar. Sabe? Exatamente. Ele chega mais leve. A Ana escreveu, quero minhas kitnets. Ela está dizendo, as pessoas quando dizem aqui, tem uma menina, a Neide, de Brasília, dizendo, já temos três, já temos sete, vamos para dez. Então, quando a pessoa encaminha para a renda passiva, ela começa a sentir uma estranha liberdade. É a liberdade de ver as coisas mais leves. E aí, até o emprego no fadonho começa a ficar interessante. Porque a gente fala aqui, Cristina, você é muito chique, eu não vou falar, mas aqui a gente tem uma pochete virtual chamada Pochete do Basta. Você já ouviu falar? Não, não ouvi. É assim, é como se fosse assim, é viver a vida, mas com um botão de eject, sabe? Eu posso sair dessa realidade a hora que eu quiser. Então, por exemplo, eu ganho cinco mil reais como funcionário público, mas eu já ganho cinco mil reais com dez kitnets. Então, eu tenho a pochete do que começa com F e termina com Dace, sabe? Mas é aquele dia que você chega no patrão e fala, cara, vai para aquele lugar, meu, bem no milhão. Eu estou indo embora. Tchau. A doutora Cristina. Eu estou sendo o mais chique possível. Eu estou sendo o mais chique possível. Ela vai traduzir esse ídice para nós, porque eu não consigo falar de outra maneira. É a pochete do foda-se, porra. Eu quero mais essa realidade. Você abre aquela pochete imaginária e está escrito, dane-se, eu não quero mais. Olha lá, até o Júlio me ajudou a escrever, para quem não entendeu. Mas desculpa, doutora, eu vou traduzir em inglês, sabe? Ou em outro idioma. Mas todo mundo já entendeu a pochete. Esse momento do basta, que é quando você desacopla dessa realidade opressora, entendeu, doutora? Aham. Mas aí vem aquela questão. O que é o sucesso para mim? O sucesso para mim hoje, o sucesso para mim hoje, por exemplo, quando aluga uma kitnet que eu construí, que eu preparei, que eu elaborei, a pessoa vai lá e senta certinho ali e fala assim, é meu. Esse para mim é sucesso. Não é nem tanto pelo dinheiro. O dinheiro é a medalha. Não é o que ela precisa. É a medalha. Exatamente. Porque quando você está já no sucesso, você já está no prazer. Você já está na retribuição de todo o trabalho que você fez. Aí você alcançou a sua profissão e aí você vai para o sucesso. Agora, ainda tem uma armadilha no sucesso. A vida é uma eterna dualidade. Se nós não estivermos conscientes, o tempo todo, independente do nível em que estejamos, existem os desafios. Então, quando a gente já está no sucesso, a gente vai precisar sempre se perguntar que sucesso é esse. Porque existe aquele sucesso que eu quero alcançar e eu posso, de fato, me tornar muito bem sucedido. No entanto, é um sucesso que é construído a partir do nosso ego distorcido. Do nosso ego doente. Que está muito focado no medo, na escassez. Então, eu tenho que ganhar dinheiro e ter sucesso a partir da dinâmica do apesar de. E a qualquer custo. Percebe? Então, apesar do meu estresse. Apesar de eu não poder estar com a família. Apesar de eu estar trabalhando 15 horas por dia. Apesar. Então, é a dinâmica do apesar de. Né? Então, quando a gente já está no sucesso, a gente tem que tomar cuidado porque esse é o próximo desafio, que é assim. O sucesso agora está a serviço de quem? Ele pode estar a serviço da vida, mas ele também pode estar a serviço do nosso ego distorcido. Ele pode estar a serviço do nosso pior, da nossa sombra, da nossa obstinação. E aí, é aquele sem limites. Que eu ganho, daí eu quero ganhar mais, daí eu quero ganhar mais e assim. A serviço do que? Né? Então, essa é sempre uma boa pergunta que eu gosto sempre de me fazer. Estando em qualquer nível. A serviço do que? Eu estou fazendo isso que estou fazendo a serviço de quem? A serviço do que? Percebe? Então, tem as armadilhas do sucesso também. Concorda? Concordo porque você falou do ego distorcido. É aquele que acha que tem que provar alguma coisa para o sogro, para a sogra, que não acreditou no genro, que não acreditou no pai, que não acreditou no filho, a mãe que não acreditou no filho. Para provar para eles, motivado pela raiva. Aí, fica bem sucedido, mas não se livra da raiva. Que é espregar na cara dos outros. Isso aí, esse sucesso. Sucesso chato de espregar na cara dos outros. É isso aí que você está falando? Isso. Isso. Aí, nesse caso que você deu, nesse exemplo, ele está a serviço do sogro. Ele está a serviço da sogra. Ele está a serviço do pai. Ele está a serviço da mãe. Inclusive, muitas vezes acontece o contrário, porque tudo é ego distorcido nesse sentido. Então, pode ser um ego inflado, distorcido porque ele vai para esse orgulho, para esse egoísmo. Isso. Mas, também existe a distorção do ego para baixo. Que é quando a pessoa não vai. Ela não vai ter sucesso. Isso aqui é a vingança contra o meu pai. Eu não serei bem sucedido. E você vai ter que me sustentar até o fim. Uau! Porque você não me deu atenção, porque você me bateu, porque você bebia. Então, agora você vai ter que olhar e vai ter que cuidar de mim. Então, eu posso também estar a serviço do meu pai ou da minha mãe e não ser bem sucedido por conta disso, por conta dessas histórias. Por que você bebe? Por que o meu pai bebia? Por que você não bebe? Por que o meu pai bebia? O pai é a referência para as duas decisões, positivas ou negativas, por exemplo, nesse exemplo. Exatamente. Exatamente. Isso. E ainda nós temos as memórias transgeracionais, que é onde a constelação entra bastante. Então, quando nós vamos para esse assunto, trabalho e sucesso, a gente entra num campo de memórias de como é que a sua família vê ou via sucesso, como é que sua família também lidou com sucesso, com fracasso, com perdas, com ganhos, tudo isso. Então, nós normalmente sobrepomos memórias que já existem na nossa família e aí então estamos a serviço de ser leais e fiéis a essas memórias transgeracionais. Exatamente nesse ponto que a constelação atua. Então, eu estou lá trabalhando, estou fazendo tudo direitinho. Estou lá trabalhando para conquistar aqui a minha profissão, mas parece que tem alguma coisa que não vai. Eu chego, consigo a juntar, sei lá, 40 mil reais, acontece um problemão, eu tenho que ir lá para resolver esse problemão, gasto os meus 40 mil. Aí, ok, zero. Trabalho, trabalho, trabalho. Ajunto mais um tanto, na hora que eu acho que eu vou conseguir dar um salto para começar a migrar para a minha profissão no sentido da profissão, aqui o tempo todo eu estou falando profissão conectada aos teus talentos, tá? Ou seja, quando nós estamos de fato na nossa profissão, nós estamos a caminho da nossa realização ou estamos nos sentindo realizados, certo? Ok, entrou alguma coisa aqui? Ah, entrou aqui o professor Ezequiel, que deixou um recadinho. Ah, que bacana. Bom para ele, é bom para nós quem deixa o recado. Desculpa, não quero te interromper, Cristina, mas eu também tenho esse problema do ego distorcido, porque eu me digo, eu me identifico como eu sou o resultado das portas que me fecharam. Eu cheguei até aqui pelos não que eu recebi. Então eu tenho um monte de chefe que me maltratou, que disse que eu não ia dar certo. E eu, quando eu estou aqui dando certo, não é que eu tenha, eu não tenho tempo para ter raiva nem vingança, porque eu não sei nem por olhando essas pessoas. Mas eu tenho esse gostinho de dizer aí, toma, palhaço, sabe? Toma, palhaço. Olha meu sucesso aí. E quantas pessoas não gostam de, tá vendo? Me mandou embora, mas é o meu emprego melhor. Tá vendo? Me mandou embora, mas eu dei a volta por cima. Não sei se isso é bom cultivar, né? Acho que não, né? Não é bom não, né, Cristina? Olha, eu sempre, eu acho que a gente, quando a gente vai para esse é bom e não é bom, a gente para o processo, acabou. Ah, não é bom? Então ponto, né? Então, essa não é uma pergunta boa. Talvez se a gente mudasse a pergunta e deixasse ela mais circular, tem mais pano para a manga aí, né? A gente pode ir mais. Sabe psicólogo, não tem aquele jargão? Fala mais sobre isso. Essa é sempre boa. Ah, então tá. Então você pensa isso, né? Você pensa isso. E quando você pensa isso, o que é que você sente? E o que mais você pensa sobre isso? Pensa! E quem será que esse chefe representava na sua família? E aí vai, né? Isso aí. Eu estava lendo um livro de psicologia transnacional que fala, por exemplo, o complexo do baixinho. Então, que o Napoleão tinha um complexo de ser baixinho e por isso fez aquele estrago todo na Europa, vamos supor, entendeu? Você viu? Pode ser. É. E essas situações, elas estão presentes na vida da gente, né? Porque, que ou não, o que a gente é hoje é a soma de muitas histórias do que a gente viveu. Então, assim, tem pessoas que sofreram muito e por isso hoje são fortes. Tem pessoas que sofreram muito e por isso hoje são muito frágeis. Então, assim, acho que o lance é a gente aprender a entender a nossa história e o que fazer com as coisas que aconteceram na vida da gente, né? Perfeito. Então, assim... Agora, esse processo, essa coisa do sucesso, isso deu um nó na minha cabeça, né? Porque o sucesso, ele pode estar a serviço de um ego distorcido, ele pode estar a serviço de uma forma positiva, mas, assim, como é que a gente começa a olhar pra isso? Porque quando a gente tá dentro da situação, a gente... É difícil você... O César, ele tem uma facilidade, eu acho, eu admiro muito isso nele, que o César, ele consegue sair do tumulte e olhar muitas vezes a situação de fora, como se ele não tivesse envolvido no processo. Eu não, eu tô no meio da confusão, eu não consigo enxergar mais nada. Então, assim, mas essa visão do sucesso, o que que tá significando na minha vida? Por que que eu tô agindo dessa maneira? Ou estou tendo sucesso e por que que eu tô tendo? Isso tá sendo benéfico ou não? Ou eu não tô conseguindo ter sucesso? Por quê? Como é que eu começo a observar, a me enxergar e qual que é o primeiro passo pra conseguir olhar um pouquinho mais de fora? Muito boa essa pergunta, né? Bom ir pra prática também, porque a gente às vezes fica na teoria, mas uma boa dica pra gente saber se estamos no sucesso saudável é perceber posturas internas e atitudes internas que podem ser termômetros pra nos ajudar. Por exemplo, a primeira atitude, eu vou chamar de atitude, na verdade um bom nome é um estado estado, né? É a gratidão. Porque a gratidão ela não é um sentimento, ela é um estado, um estado de ser, né? Então o Bert Hellinger fala, primeiro sucesso que todos nós tivemos foi ter ganhado a vida, né? Então o nosso nascimento. Todo mundo nasceu e tá vivo. Então nós todos já somos bem-sucedidos nesse sentido, tá? Então, se somos bem-sucedidos por quê? Para a tarefa da nossa alma, qual era a única coisa que a gente precisava? Estar vivo. Então aí tanto faz o que foi que a gente fez aqui, a gente tá vivo. E estar vivo é aprender, aprender é evoluir, é se transformar, é contribuir. Então o primeiro grande sucesso de todos nós foi nascer e estar aqui, estar vivos. Ok. Então a gente já começa a sentir o sucesso aqui e agora. Eu não fico colocando o sucesso só lá, lá na frente, né? Não, eu já sinto agora, né? E aí vem a gratidão por quem me deu essa oportunidade. Quem que me deu a oportunidade? A mamãe e o papai, né? O pai e a mãe. Então eles abriram as portas ou abriram a porta para eu chegar. Então a gratidão em relação aos pais é o primeiro passo em direção ao sucesso. Quando eu me sinto grata aos meus pais, ah, parece uma coisa tão simples, né? Gente, não é simples. É que o Bert Hellinger já foi direto no ponto. Mas muitos de nós ainda está bravo, ressentido, ainda exige, ainda espera coisas dos nossos pais, né? Ah, Cris, mas meus pais já morreram, nem espero mais nada, porque já morreram. Ok. E aí quando os pais não estão mais aí, essa parte em nós, o nosso ego agora infantil e imaturo, porque é o ego infantil e imaturo que vai para cima ou vai para baixo, né? Ou ele fica um egão ou ele fica um eguinho, é o ego maior ou o ego menor. Os dois fazem parte do ego infantil. Então o ego infantil, então agora a mãe e o pai não estão mais ali. Mas aí eu projeto isso no companheiro, na companheira, no trabalho, no chefe, no colega, não é? Então a gratidão é uma postura que desobriga os pais, deixa os pais em paz. E fala, ah, ok, vocês já me deram o que eu precisava. Nossa, se ainda me deram mais do que a vida, me educaram, ficaram comigo, né? Me ajudaram a me vestir. Nossa! Então eu tenho muito mais do que sucesso, eu já tenho agora prosperidade, né? Então eu preciso começar a perceber que eu já tenho e já ganhei muito. Então eu já saio da largada da corrida, eu já saio no mais. E a nossa tendência é de sair do menos. Não! Todos nós estamos no mais, né? Essa postura de que você já chegou, né? Então muitas vezes a gente fala, nossa, porque eu sou um buscador. Ou eu me coloco em relação ao dinheiro como um corredor, né? Parece que eu sempre tenho que alcançar e chegar lá na largada. Então, essa postura é uma postura de escassez. Que tá permeada do medo, né? Que é assim, parece que eu não tenho nem fôlego. Eu não consigo nem respirar porque, inclusive, parece que não vai dar tempo. O tempo tá contra mim, né? Então, o sucesso saudável anda de mãos dadas com o tempo, né? O tempo, ele é largo, vamos dizer assim. Eu tenho tempo quando eu tô nessa postura de que, ok, tá tudo certo. Eu já tenho o que eu preciso, tá? Então, gratidão é o primeiro termômetro. O segundo, que também é um grande engano, né? E o Bert Hellinger traz isso com uma maestria. Ele fala, primeiro vem a felicidade. E depois vem o sucesso. E a gente acha que vai ser feliz depois que tiver sucesso. Não é? Sim. Primeiro eu sinto a felicidade. E, de novo, a gente fala, né? Um vício de linguagem, eu sinto a felicidade. Mas a felicidade também não é um sentimento. Assim como a gratidão. A felicidade é um estado de ser. E qual é o estado de ser da felicidade? Calma. Tranquilidade. Paz. Né? Então, aí, Pathy, pra eu saber se eu tô no sucesso saudável, eu preciso ver a postura de gratidão. Ah, então hoje os meus pais não tão mais aí. A postura de gratidão é assim. Acordei. Uau, tô viva. Tenho mais um dia. Né? Tô viva. Porque a gente pode morrer a qualquer momento. Então, tô viva. Eu tenho mais vida pra viver. Né? Aí, aí eu vou tomar meu café da manhã. Ou, então, vou fazer a minha atividade física. Né? Uau, eu tenho saúde. Gratidão. Olha, que legal o meu café da manhã. Tenho um café legal aqui pra eu tomar. Enfim. Você tem mil motivos pra praticar essa gratidão. Percebe? E normalmente a gente fica numa postura de reclamação. De menos. De que tá faltando. E claro, se tá faltando eu preciso correr pra pegar. Porque eu tenho medo que vai faltar. Então, o antídoto pra isso é, calma. Você já pode experimentar agora aquilo que você acha que você só irá experimentar quando tiver sucesso. Tá? O sucesso já existe. Uau. Então, a pessoa que na verdade tem esse núcleo do fracasso é exatamente a pessoa, né? A sementinha do fracasso dentro é exatamente a pessoa que vai pra um sucesso obstinado. Porque lá no fundo, no fundo, ela acredita que ela vai fracassar. Porque ela já acredita que ela é um fracasso. Ela já é. Então, ela tem medo de fracassar. Então, ela tem que correr pra esse sucesso louco. Porque lá no fundo, o que existe é o medo de fracassar. Mas não é o medo de um fracasso que virá. É um fracasso que ela já tem certeza que tem. Que é. Percebe? Uma vez um sábio respondeu, o que é riqueza? O cara perguntou aí. Ele disse, é a fuga da pobreza. Na verdade, essa resposta foi pra quem fez essa pergunta. Não foi pro público em geral, né? É. Da outra vez, um sábio respondeu pro cara, o que é Deus? Ele falou assim, é o seu pai repressor. Próxima. Aí eu falei, rolou. O que será que ele falou isso, né? Vai entender. Fiquei pensando, até hoje faz uns 20 anos que ele tem essa resposta. Porque o cara que faz essa pergunta, ele já pensa dessa maneira. Você não tá entendendo que é Deus, que é abundância, que é tudo de bom, né? Já? É. Leva. Eu sou pai repressor, próxima. Aí... E o próximo. Aí o próximo foi assim, o que é riqueza? É a fuga da pobreza. Próximo. Aí o cara fica assim, é mesmo, né? É a fuga da pobreza. E agora você tá falando, tá fazendo sentido. E tá fazendo sentido pra vocês que estão assistindo a live e com o coração cheio de abundância, estão compartilhando pra outras pessoas que podem sofrer um despertar maravilhoso agora. Compartilha a live, galera. Olha, muito importante. Eu quero saber, vou aproveitar, Cristina, quero saber do pessoal que tá acompanhando a live, pedir pra eles escreverem aqui pra gente se eles estão sentindo esse estado de gratidão que a Cris falou. Quero saber, quem sente? Quem acorda de manhã e fala, uau, estou vivo por mais um dia. Eu quero saber, escreve eu. Quem tá nesse estado, escreve eu. Quem ainda não consegue... Nossa, minha casa. Olha que legal. Quanta gente. Olha que bom. Domingão à noite nós estamos com quase 600 pessoas na live ao vivo. Domingão à noite. Mas basta você apertar muita mão aí fora do Covid e pegar uma inflamação na garganta pra você ver como é gostoso engolir cuspe, né? Ah, mas aí você fica um ano engolindo cuspe sem inflamação na garganta, aí você acha normal. Mas depois que você passa de 15 dias de inflamação na garganta, com aqueles pus assim na garganta, nossa, que delícia. Engolir a saliva, né? Não é bom? Então, cada detalhezinho. Pega um zizquinho no olho, deixa entrar um mosquito no olho pra você ver como é bom piscar o olho gostoso. A pessoa vai esquecendo, né? Nossa, ó a galera dando feedback aqui. Sogra, tô muito nessa vibe. De verdade, o José Altair falando. Olha que bacana, gente. Todo dia agradeço a gente. E a gente fala, Cristina, de um jeito muito mais roots, né? Como raiz mesmo. Eu falo assim ó, põe a meta, mas curta a jornada. E aí vem uma questão, Cristina, a respeito de família, que sempre cai aqui pra nós. Que é o seguinte, minha esposa não me apoia na construção das kitnets. Meu marido precisa ouvir isso. E aí a pessoa vai lá e na hora de construir esse padrão de estabilidade financeira que são os imóveis compactos, se desentende na família. E aí a gente pensa, a gente fala assim, não, troca a família junto. O que vale é a jornada além da chegada, mas principalmente a companhia na jornada. A gente fala da chegada, da jornada e da companhia, né? Tem alguma explicação sobrenatural que você dá aí pra essa história da jornada? Sobrenatural. Olha, hoje o que tá na moda dentro da psicologia, tô falando de uma psicologia mais transpessoal, tá? De uma psicologia também a gente poderia chamar de sistêmica, vibracional, né? Hoje nós dizemos assim, o que você quer alcançar, então a meta, né? A meta, ela precisa... Quando eu me vejo na meta, o que é que eu sinto quando me vejo na meta? Porque o que eu tô buscando é aquele sentimento e aquela sensação. Que a meta, a princípio, me traz, tá? Então, o que a gente faz? A gente adianta. E a gente, então, já sente aquilo que nós acharíamos que iríamos sentir lá na frente. Então, nós partimos da jornada já preenchidos. Se você já parte preenchido, você vai desfrutar muito mais da jornada. Porque a jornada, ela não será aquela loucura. Por exemplo, quando a gente tá nesse sucesso, esse sucesso mais egóico, esse sucesso que, na verdade, tá fugindo, como você disse, tá fugindo do fracasso, né? Tá com medo, que, na verdade, o motor é a escassez. Então, quando eu tô fugindo desse fracasso, o que é que vai acontecer quando eu chegar ali no sucesso? Porque a gente chega naquilo que era sucesso pra nós. Então, não sei quem viu, tá a maior propaganda agora daquele filme da Disney, que lançou o Soul. Ah, não conseguimos assistir ainda. Ai, que é fofo. E ele mostra bastante essa diferença do que é sucesso e do que é trabalho. Gente, assistam. Quem não assistiu ainda, quem assistiu, comenta aqui. Quem assistiu o Soul. A Disney tá, esse canal aí tá liberando 30 dias gratuito pra assistir. É muito bonitinho esse desenho, ele é bem instrutivo, sabe? Então, por exemplo, o protagonista, que é um músico, o sucesso pra ele era tocar com a pessoa X e se tornar famoso. E a vida dele inteira, ele trabalha, né? Ele trabalha, ele é professor de música pra criança em escola. Então, ele trabalha, aquele trabalho não o deixa realizado, né? Ou pelo menos ele não vê valor naquilo. Porque o sucesso pra ele é quando ele chegar lá, quando ele se tornar famoso. Bom, acaba acontecendo que ele chega nesse lugar. E quando ele chega nesse lugar, ele então toca com a super mega cantora de jazz que ele tanto admirava. E aí, quando ele termina o show, ele fala assim pra ela. Nossa, eu quis isso a minha vida toda. E agora que eu conquistei, a sensação que eu tenho é de um vazio. Era isso? E aí ele pergunta assim pra ela. O que a gente vai fazer amanhã? Ela falou, tudo de novo. E depois, tudo de novo. E depois, tudo de novo. E ele fala, nossa, então será que era isso que eu queria? Né? Então, muitas vezes, a gente acha que o sucesso é aquilo ali, né? Que vai me preencher. Quando, na verdade, não é. Quando a gente já... Até uma pessoa escreveu no meu Instagram hoje, dizendo, Cris, eu já cheguei no último nível da minha empresa. Não tem mais o que subir. Eu já subi tudo que dava. E eu me sinto totalmente desmotivada. Uau! Então, há um tempo atrás, o sucesso pra essa pessoa, né? Era essa meta. Era essa meta de chegar ali. Ela chegou. E agora? Então, muitas vezes, quando a gente vai pra esse sucesso, por exemplo, fazendo uma compensação sistêmica, a gente vai pra esse sucesso por lealdade ao meu avô que não conseguiu ser bem sucedido, por exemplo, né? Vou. Eu vou fazer isso pra você. Aí você chega lá... Como não dá pra fazer isso, é uma ilusão, né? Porque a gente acha que vai poder fazer pro avô. Mas isso é uma ilusão. Porque, na verdade, nem é isso que seu avô quer. Seu avô quer que você faça o que você tem que fazer. A história é dele. Mas, muitas vezes, a gente tá numa lealdade. E o termômetro, Pathy, é sempre esse. Se eu chego lá, e quando eu chego lá, vem um vazio, vem uma sensação de sem sentido, vem uma exaustão, né? O pessoal chama de síndrome de burnout, que é quando a gente queima o fuzil. De tanto que foi, 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 né? Então, quando vem essa exaustão, que às vezes também vem como uma depressão, uma melancolia, uma vida que perde o sentido quando atingimos uma meta que foi colocada a partir de um lugar disfuncional, né? Internamente, dentro da minha consciência pessoal, individual, por conta da minha história de vida, tentando suprir alguma coisa que não tive na infância, reparar alguma coisa através desse sucesso doido, medo, por exemplo, do fracasso, porque se eu fracassar, a minha criança entende que eu morrerei, porque não receberei afeto, reconhecimento, amor, alguma coisa assim, né? Ou, sistemicamente, né? Eu quero aquilo ali porque eu estou tentando resolver a vida de alguém ali na minha família. Percebe? Só que isso é inconsciente, né? A gente não consegue perceber isso assim tão claramente, né? A constelação familiar, por exemplo, nos ajuda nisso, né? Ter essas percepções invisíveis, essas lealdades invisíveis ancestrais e que muitas vezes a gente não tem a menor ideia que está ali, né? Às vezes sendo leal a uma história do passado. Até porque a gente percebe que as pessoas que passam por processo de constelação familiar, por exemplo, ela leva um susto, né? Fala, nossa, aquilo, isso, eu faço isso por causa daquilo. É como uma surpresa muito grande, né? Então, assim, o caminho do conhecimento, ele precisa de algumas ferramentas aí, né? Porque é difícil fazer isso sozinho, né? Como é que eu vou entender o que está no sistema da minha família? O que eu faço hoje que vem lá da minha avó, do meu avô? É difícil, né? Acho que essas ferramentas, elas ajudam muito nesse sentido, inclusive, né? Isso, e as ferramentas que estão surgindo hoje, a constelação é uma delas, mas elas são muito, elas estão caracterizadas dentro das terapias breves. Então, é muito legal porque você não precisa ficar 20 anos fazendo terapia, nem se faz terapia de constelação familiar, né? Então, ela é uma terapia breve que vai ser complementar ao teu processo de autoconhecimento e que muitas vezes pode acontecer através de uma tradição que você segue, de uma religião, de uma terapia, de um grupo de estudos, enfim. Os processos de autoconhecimento, eles não podem faltar e, de fato, Pathy, a gente consegue chegar sem ajuda até um ponto. Depois a gente precisa de acompanhamento e eu falo isso por mim porque eu faço terapia até hoje, faço terapia há 30 anos, né? E é um processo que não para, não esgota, né? Porque sempre tem os assuntos desafiadores daquele momento da vida, né? É sempre uma oportunidade para a gente olhar, integrar mais um aspecto, né? Incluir mais um aspecto que estava ali desintegrado. Cristina, tem essa questão da herança que é a seguinte. O cara fala assim, meu pai está no terreno e eu quero fazer kitnet lá, mas ele não concorda que eu faça no terreno dele. Eu quero vender a casa dos meus pais para fazer kitnet, mas eles não concordam. Fica essa impregnação em cima dos pais ou daquilo que o avô deixou e a pessoa não faz o caminho dela mesmo, sabe? Ou dela. E os pais, às vezes, têm filhos e eles querem fazer o contrário, eles querem fazer kitnet. Os filhos, já de olho na herança que eles vão receber, ficam com medo dos pais perderem e ficam travando. Isso acontece direto aqui. O pessoal traz esses problemas para a gente. Pode isso? Não tem... Parece que eu ouvi você com um livro na mão hoje, do pai rico. Pai rico, pai pobre, direto. Isso. Você lembra nesse livro, faz muito tempo que eu li, mas, se não me engano, ele falava que assim, por que é que pais ricos criam filhos pobres, né? Por que que os filhos acabam perdendo filhos netos, acabam perdendo dinheiro dos pais? Exatamente por conta dessa postura, porque agora eu já tenho tudo. Então, eu fico dependendo da herança e não vou para, nem para o trabalho, porque eu não preciso. E muito menos para o desenvolvimento da minha profissão. Desenvolvimento da profissão é o reconhecimento dos seus talentos, né? Que são vários. A gente pode mudar de profissão várias vezes na vida, não é? Eu até estava pensando também isso hoje, né? Falei, bom, se eu não fosse... Bom, primeiro eu fiz engenharia química. Durante o processo, eu comecei a dar aula de yoga. Depois comecei a dar aula de meditação. Depois me tornei terapeuta corporal. Eu gostava de todas essas coisas, né? Mas a gente vai mudando. Depois eu fui fazer psicologia. Dentro da psicologia, eu faço muitas coisas. Mas às vezes eu fico pensando, eu gosto muito do jardim, né? Terapia para mim, horta, jardim. Então, eu falo, nossa, se eu tivesse uma floricultura, eu também seria feliz, né? Eu também gosto muito de cozinhar. Então, eu falo, olha só, se eu trabalhasse com comida, também ia ser uma coisa muito legal, né? Tem muitas formas de nós colocarmos os nossos talentos na vida. Aliás, isso é abundância, né? Acho que também essa postura de que... Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei qual é a minha... O que de fato eu gosto, né? Gente, a gente gosta de muitas coisas. Escolhe uma. Na nossa consciência individual, Muitas vezes a gente quer escolher a melhor coisa de todas. A coisa perfeita. Porque aí eu tenho menos chance de fracassar ou de não errar. Mas aí eu estou preso nessa dinâmica. Quando você sai dessa dinâmica do medo de ficar pobre, da escassez, ou de fracassar mesmo, né? Você fica muito mais liberado pra praticar a profissão que você quiser. Pra distribuir os seus talentos. E você tem muitos. Uma dica boa... Já vou voltar na família aí que você falou. Mas uma dica boa... Porque também me perguntaram muito isso no Instagram. Eu sei que tem gente aqui. Mas eu não sei o que eu gosto. Gente, uma dica boa. Pega aí um assunto que você, quando vê, você não para de falar. Você está conversando com alguém. Começou a falar daquele assunto. Você anima. Você é capaz de ficar três horas falando daquele assunto. Você nem percebeu. O tempo passou. E você adora falar daquele. Você pulsa quando você está falando daquele assunto. Pega um livro que você amou ler. Aquele livro fala do quê? Quais são os livros que você tem aí na sua casa? Quais são os temas que você mais gosta? Do que você mais gostava de brincar quando você era criança? O que é que te dá prazer na vida? Que quando você faz aquilo ali, você sente... Uma vez eu fiz um curso de marketing digital. Eu achei tão interessante. Faz uns seis anos atrás. E eu tinha um empresário. Ele, inclusive, estava lá fazendo o curso. Mas ele não estava fazendo por dinheiro nem nada disso. Uma pessoa que estava interessada em conhecer esse mundo. E ele... Perguntaram pra ele. Mas qual que é seu talento? Um empresário super bem. Ele falou. Gente, o que eu faço bem? Ele falou. Sabe uma coisa que eu faço super bem? O que as pessoas teologiam? Que falam. Nossa cara. Como você faz bem isso? Ele falou. Churrasco. Aí ele falou. Nossa. Então vamos criar um Instagram. Não sei se era Instagram ou blog. Olha, eu só sei que o cara criou lá nas redes sociais um canal de como fazer churrasco. E o cara, rapidamente, mas assim, tinha sei lá quantos mil seguidores. E o cara se realizou. Porque ele não fazia aquilo pra ganhar dinheiro. Mas gente, o cara sabia fazer bem churrasco. E aí era isso que... Então assim, pode ser qualquer coisa, né? Que você curta fazer. Então quando a gente vai criando... Fogueira? Como é que se faz uma boa fogueira, né? Como é que você... E qual a importância do fogo? E aí você pode entrar nessa história toda aí do fogo, né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer pra ganhar dinheiro no sentido de ter sucesso. Porque o dinheiro vem quando você tá vibrando naquele talento que você tem. E você sabe que aquilo ali, né? Tá ajudando as pessoas. Uma outra moça lá também começou a ganhar dinheiro com kefir. Era o que ela sabia fazer. Era uma mãe que ficava em casa, o marido trabalhava, ela cuidava dos filhos. Ela falou, gente, mas eu não sei fazer nada. Não tinha feito faculdade, não tinha feito... Não sei fazer nada. Não, na verdade... Sabe uma coisa que eu faço, que eu dou pras pessoas de presente e elas adoram? Kefir. Kefir. Pronto. Na época nem tava na moda, agora virou moda, né? Já tá saindo um pouco de moda o Kefir, mas teve um momento do BOOM! Oi? Tem até no supermercado agora, Kefir. Tem até no supermercado. Mas ela, a mulher ficou famosésima com a história do Kefir, né? Uau. Então, gente, o sucesso está ao alcance de todos nós. Aí você tava falando da família, né? Quando um quer ir pra um lado e os outros querem ir pro outro lado. Tem uma fala do Bert Hellinger muito boa, né? Que ele fala assim, todos nós que queremos evoluir, todos nós que queremos crescer, que queremos trazer novidade pro nosso sistema familiar, nós temos que aprender a desobedecer o sistema. É comigo mesmo. É comigo mesmo. Onde é que tem que viver esse aí? Comigo também. Opa, já vou chutando tudo. Tem uma amiga nossa que fala, as pessoas que mudaram o mundo, elas nunca foram pessoas que... Obedientes. 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 Olha, o bloco que mudaram o mundo. Se diante de mim não se abriram o mar, eu não me fazer andar por sol das águas. Olha, isso é sério demais. Eu sou muito daquela... Assim, eu não sou dessas que mudaram o mundo. Porque eu sou muito assim... A fila é aqui, eu paro na fila. Sabe essa patatinha? Mas não tem ninguém na mãe. Tem que parar aqui, porque a regra diz que tem que parar aqui. Então, a gente se equilibra um pouco por isso, porque o César vai. Ah, hoje mesmo, fomos almoçar no restaurante, a Patrícia, 40 minutos de fila. Falei, moço, tem uma mesa aí pra mim? Tem aquela ali que ninguém quer. Pronto, resolvido. Pronto. Minha filha falou, pai, isso foi DG, CGE. Ela falou, GG-I-Z. GG-I-Z. Pra nós faz o melhor sentido, mas diz que é uma coisa bacana. O quê? Falou que foi um aluno, eu já vou pra cima. Mas como assim, né? Mas vamos desconstruir um não. Mas a pergunta foi essa. Vale a pena ficar agarrado no negócio do patrimônio da família pra construir kitnet? Ficar querendo transformar o que não é seu, o que vai ser seu um dia, porque a justiça diz que é direito seu de herança? Isso, então. Aí a gente lembra um pouco do tema daquela outra live, né? Da herança, que lá eu falo bem mais aprofundado sobre isso, né? Mas também, Bert Hellinger fala, precisamos desobedecer o sistema, né? O sistema familiar, aqui estamos falando, né? Ou seja, trazer novidade. E o dinheiro, né? O dinheiro herdado. Então, Bert Hellinger fala que o dinheiro dentro de uma família, ele funciona como um rio. Ele tem um fluxo natural, né? E esse rio, ele veio de longe. Ele não chegou agora, né? Com os seus pais. Ele vem de longe. Então, o dinheiro familiar, ele tem uma história. Ele tem um histórico. Ele vem repleto de memórias, né? Então, primeiro o aprendizado em relação a heranças é que o dinheiro que chega até mim de heranças, ele tá cheio de histórias. Que podem ser histórias legais, que bom se for assim, mas também pode ser um monte de histórias difíceis. Então, a gente primeiro precisa ver o que é que eu tô herdando, né? Então, herança, a gente precisa olhar bem pra o que é que tá chegando ali pra mim. Se houve, por exemplo, pra que aquele dinheiro fosse ganho, muitos danos aconteceram, danos, né? Pessoas sofreram pra que os seus avós, bisavós, tataravós ganhassem aquele dinheiro. Então, aquele dinheiro chega com um peso, sabe? Tem um jeito da gente ir purificando, limpando esse dinheiro, equilibrando esse dinheiro? Tem. Tem um jeito, né? Por exemplo, pegando uma parte desse dinheiro e fazendo algum tipo de doação, benefício, ajuda, né? Isso é uma forma de você ir fazendo a compensação sistêmica. Agora, o mais importante aí é que a gente não deve esperar a herança para viver. Porque a herança pertence a quem criou a herança, né? Eles é que criaram aquele império. Então, a gente diz assim nas constelações. O dinheiro sagrado é o dinheiro que nós ganhamos com o nosso trabalho. Esse dinheiro pra nós é o que vale, é o que tem valor real. Com esse dinheiro é que eu construo o meu real império e deixo o meu verdadeiro legado. Agora, eu posso acrescentar a herança dos meus pais? Eu vejo muito, muitas vezes também as pessoas com herança assim. Nossa, né? Meu pai ou meu avô já construiu isso com tanto esforço. Então, agora eu também tenho que segurar isso. Eu não posso gastar de jeito nenhum. Porque eu também tenho que passar para os meus filhos e também... Então... Dinheiro estagnado e parado, gente, lembra? Dinheiro é rio, né? Então, o dinheiro, ele tem esse movimento, né? Esse movimento de circulação. Então, a gente precisa cuidar também com essas várias posturas que existem em relação ao dinheiro. E aqui especificamente o dinheiro que vem da herança. É muito parecido o dinheiro que vem de jogos também, né? É aquele dinheiro que vem com um monte de memórias, né? E que assim... Então, a postura em relação à herança é... Ok, eu não brigo por causa de herança. Eu aceito o que chegou para mim do jeito que chegou. Porque aquele dinheiro não é meu, né? Então, o meu pai quis dividir, sei lá, 20% para um, 30% para o outro, 40% para o outro. Ok, eu não sou eu que tenho que dizer. Eu não sou o dono daquele dinheiro. Então, é o dono da herança que decide. Por exemplo, se houve ali aquela família, uma filha que cuidou mais dos pais, ela não casou. E, de repente, ela acabou se dedicando a cuidar mais dos pais. E tem mais outros dois filhos que foram para a profissão, né? Isso é até um caso real que eu atendi. Foram para a profissão, se deram bem, né? São bem-sucedidos no que fazem. E essa irmã, ela ficou com os pais. Então, o que que os pais fizeram? Deixaram metade da herança para ela, por exemplo, não lembro exatamente. E dividiu com os outros dois irmãos. Isso deu maior confusão. Como assim? Né? Mas, percebe? O pai e a mãe, que são os donos do dinheiro. Eles é que precisam decidir o que eles vão fazer com o dinheiro. Não é? E o que chegou até mim é lucro. É presente. Então, imagine. Você vai me dar um presente. E aí, eu vou falar. Ah, César. Não gostei desse presente. Você poderia me dar outro? Ou, você pode me dar um pouco mais? Isso aqui não está bom, viu? Não está bom. Você precisa me dar mais. Mas, então... Há muitos herdeiros que são assim o tempo todo. E passam a vida inteira se amofinando por causa disso. Pois é. Então, a gente tem que... Herança, gente. É um caso à parte. A gente deveria olhar para a herança. Ok. A herança está aqui. Mas, eu não posso deixar de me desenvolver por conta de herança. Lembra que na live a gente até falava disso. Às vezes, quem não tem herança está mais protegido do que quem tem herança. É verdade. Olha que bacana. Passou a live já há dez minutos aqui. Uma live nossa. Uma hora e dez minutos de live. Olha que eu falei. Vou chamar ela logo. Mas, olha, gente... A gente está três horas aqui falando e não nem vê o tempo passar. Uma delícia. Essa questão da herança que está vibrando muitas pessoas com a Cristina Florentino é uma aula magna que tem com ela no nosso treinamento já. Depois da live ela foi convidada e nós gravamos essa aula. Então, os alunos da turma 10.0 que abrem inscrições agora vão poder assistir essa aula falando exatamente sobre sucessão, sobre como lidar com isso. É muito revelador, muito transformador. Sempre muito impactante, Cristina. A gente sempre recebe feedbacks maravilhosos. Pessoas que mandam, assim, realmente impactadas e como divisor de águas nas vidas delas. Então, assim, é muito bacana. Agradeço mais uma vez pela sua aula dentro do nosso treinamento, viu? É. Gente, é uma alegria ouvir isso porque é uma libertação, né? Quando eu vejo as pessoas se liberando dessa história de herança. Não é? Isso. Sensacional. E olha, Cristina, eu falo aqui, eu já falei hoje no Telegram, na hora que eu falei que eu queria trazer uma pessoa pra live, escolhendo a dedo, uma pessoa que falar de constelação familiar, nem todo mundo aqui que me ajuda. Eu falo, ah, mas por quê? O que isso tem a ver com o kitnet? Então, Cristina, já que você é uma pessoa da gratidão, agradeça as besteiras que meus irmãos fizeram com imóveis, que eu, filho Caçula, cresci vendo, que perderam tudo, jogaram tudo fora. Venderam. Tipo assim, mas vale 100? Não, vale 80. Eu fui vendo eles perdendo tudo. Então, eu tomei uma decisão de não perder, de sempre construir mais, mas porque eu transformei aquilo em coisa boa pra minha vida. E hoje eu compartilho essas experiências. Quando eu falo de herança, eu falo de propriedade. Cada irmão meu, e eu sou o Caçula de cinco, tem mais cinco mais velhos que eu, cada um fez uma decisão diferente em relação a patrimônio. e a maioria não foi produtiva, né? E até viado... Aliás, galera, você pensa que a minha família me segue? Nossa, eu não consigo passar um conselho pra minha família. Nenhum conselho. Eu vejo eles indo e eles não me perguntam nada. Fazem tudo errado. Não adianta. Tá tudo assim. Tá todo mundo falando. Estamos em família aqui. Tem que falar. E... Mas adoram ver a gente bem. Isso é bom, né? Que alegam. Estão felizes que a gente está bem. Que a gente fala, olha que bacana. Então, Cristina, é tanta coisa bacana que a gente tem pra falar aqui. E... E eu queria agora, vou ter que encerrar e perguntar se você quer deixar uma consideração final, um conselho a respeito dessa questão do trabalho, da gratidão, do sucesso e da felicidade. Foram os quatro pontos fortes que você trabalhou. Uhum. Sim. Então, gratidão aí por todos que estão aqui com a gente hoje, né? Acho que eu vou deixar o básico, né gente? O básico que é básico, mas é tão desafiador pra todos nós, né? Que é a postura, desenvolver a postura da gratidão. Porque a gratidão, ela é a base da prosperidade, né? Então, desenvolver essa postura da gratidão, primeiro em relação a quem nos deu a vida, aos nossos pais, né? E aí, como é que nós percebemos se estamos felizes? A gente vai lá pra sensação de calma, de bem-estar, né? Então, primeiro a felicidade com aquilo que eu já tenho, né? Pra que depois eu possa, então, alcançar o sucesso que eu quero alcançar. Mas veja, se eu já vou feliz pra jornada, né? Eu não corro o risco de quando alcançar a minha meta, sentir a falta de sentido, né? Então, preencha a sua vida de sentido antes de você alcançar. Mas não perca a sua meta, porque a gente precisa de meta. Mas toda a diferença é de que jeito eu caminho aí, né? Nessa jornada. Como é que eu faço essa jornada? E eu posso fazer essa jornada sentindo, né? Esse preenchimento, sentindo essa felicidade e essa gratidão por estar vivo. E se eu praticar essas posturas, o sucesso é garantido. Que lindo! Obrigada, Cristina, por estar com a gente mais uma vez. Domingão à noite, aqui com a gente. As pessoas que quiserem acompanhar você no Instagram, como é que você tá no Instagram, Cristina? Eu tô psi de psicologia, psi Cristina Florentino. Tem ponto de psi de Cristina Florentino? Psi... Aqui, ó. Publiquei. Foi aí? Psi Cristina Florentino no Instagram. Tá bom. Ah, chegou aqui. Você aqui, ó, galera. Lauro Canachiro, obrigado por estar aqui presente. O amigão meu aqui, Lauro Canachiro, publicou um livro essa semana a respeito de espiritualidade. Fantástico. E queria dar um salve pra ele aqui. Muito obrigado por todos que participaram na live, Cristina. Muito obrigado por vir mais uma vez aqui com a gente. É, você... É demais mesmo. E nem vou tentar complementar. O pessoal viu que eu fiquei quieta. Aí você conseguiu deixar eu quieto na live. Obrigada, Cristina. Imagina, eu que agradeço. E a gente marca em breve outra live, tá bom? Agora. Queridos. Gratidão também a todos que estiveram presentes, aos meus alunos que estiveram aí. Grande beijo a vocês. Tchau, queridos. Beijo. Boa noite. Boa noite.